E eu não gosto de ficar decretando classificação nem rebaixamento, mas aí tem uns momentos assim... Eu decreto, você quer que eu decrete, eu decreto. O Atlético caiu? Caiu, difícil. Eu sempre reluto, até o último minuto. É respeitar o Atlético. Mas tem momentos em que você olha para a situação do clube e onde é que você vai achar o poder de reação, né? Fícil. Como disse o Tim, né? O Fluminense está preocupado por ter o mesmo número de gols do Atlético, que é o Lanterna. E o Atlético, além de tudo, é o Lanterna. É o Lanterna, tem os piores índices possíveis. Precisaria de uma subida de desempenho agora assombrosa. Agora destaque na campanha interessante do Criciúma. Muito interessante. Vendo da Série B, fazendo jogos bem interessantes. Atingiu ali uma posição hoje de conforto. Relativo conforto. Relativo conforto, né? Daqui a três rodadas, a gente poderia estar... Então, ainda está... São 35 pontos em 29 jogos. A gente sempre tem que levar em consideração a questão dos jogos, né? O Criciúma está em dia com a tabela. É fascinante com o Criciúma a quantidade de gols. Exatamente o contrário de Fluminense e Atlético, né? Porque eu nunca espero isso de Criciúma, né? Eu espero uma temporada de luta, futebol organizado, mas essencialmente defensivo. Este ano o caminho tem sido diferente. Tem uma característica que a gente esperava que realmente se confirma, né? É um time difícil de bater em casa, né? No seu estádio, é um time que consegue resultados importantes. Mas não nesse sentido de ficar trancadinho na defesa, jogar por uma bola. É um time muito conectado com a cidade também. Então, você tem um ambiente ali em Criciúma, no estádio e tal, e vai pra frente. É, e talvez tenha um dos grandes personagens da temporada, né? Bolace. É. Sensacional. A gente viu aí. Sim. Sim, temporada muito interessante dele. Talvez o símbolo desse Criciúma ofensivo, né? E eu me surpreendi, eu confesso. Quando foi começar o Campeonato Brasileiro, eu imaginei um Criciúma que fosse fazer uma campanha pra tentar se safar e tal, mas naquele estilo mesmo de ferrolho. E aí, quando chega o Criciúma, o primeiro jogo do Criciúma que eu vi foi o jogo contra o Vasco, lá no primeiro turno. E aí você via um time que jogava pra frente, um time com jogada pelas pontas, um time rápido. Surpresa agradável, Criciúma. Mas Criciúma vem pro Rio, nas próximas rodadas. Vou tentar falar com o Bolace. Tudo doido pra enxergar o mundo através dos olhos dele, o que ele tá achando. Se não me engano, o próximo jogo é Criciúma e Botafogo. No Maracanã, acho, não é isso? Botafogo e Criciúma, sexta, dia 18, 8 da noite. No Maracanã? Maracanã. Acho que é no Maracanã. O Carlos e Bruno Mars. Exatamente. O Botafogo faria um jogo em São Januário, não é isso? Vai ser no Maracanã contra o Criciúma. Mas aí, por causa dessas mudanças de tabela... A mudança de tabela e o show lá do jovem... Bruno Mars. Exatamente. Bruno Mars. Conhece ele? Não conheço, não, mas... Ele é muito bom. Eu só gosto. Ele é muito bom. Ele... Sim. Você não conhece? Só não vou ao show porque eu vou... Conheço no sentido de saber quem é. Eu também. É para ver o bolasso também. Exatamente. Não, é para ver o bolasso. Além de ver o Botafogo, ainda pode ver o bolasso. Agora, o Criciúma faz parte de um grupo que a gente sempre observa, né? Quem sobe, principalmente quando quem está subindo, são times de menor potencial de investimento. Então, a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro lá em Janeiro e começa a pensar. Bom, quais são as chances que Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude e Vitória têm de permanecer na Série A? Com quatro descendo, poucas chances, né? Pois é. Aí, o campeonato começa e você vai tendo algumas... Não quero chamar de surpresa, porque você também tem que avaliar o potencial de cada time, mas você vai constatando que alguns vão furar essa bolha, né? E a gente já tem, eu acho, a essa altura do campeonato, Criciúma e Juventude com grandes chances de... Permanecer. De permanecer, né? E aí, o que isso faz? Isso faz com que clubes mais tradicionais, de maior potencial de investimento, tendam a ocupar esse lugar. Sim. Então, a troca que a gente tem hoje é porque a gente viu, durante muito tempo, Fluminense e Corinthians ali brigando para não cair. Hoje, especificamente, a gente está falando do Fluminense fora da zona do rebaixamento e o Corinthians ainda dentro. E... Parece que sobrou para o Cuiabá. O Cuiabá, que vinha fazendo campanhas consistentes para permanecer, não almejava grande coisa, mas chegou a pegar vaga na Sul-Americana e tal. O Cuiabá é que esse ano parece que... O Cuiabá tem que fazer uma pergunta sobre a briga com o Davidson, né? Porque o Davidson é... Com toda a bagagem que ele tem, ele é muito bom. Ele concentrava muito com açude, né? Ele decidiu o jogo em favor de Galo contra o Fluminense semana passada. É... Aquela briga, eu acho que não fez bem para o Cuiabá. Agora, o problema aí é que, se você olhar a tabela, esse grupo ali que está para entrar na zona, sair da zona, está ficando cada vez mais restrito. Tem pouco time ali. É... Vai ser uma reta final animada de Campeonato Brasileiro também na parte de baixo da tabela. O Grêmio joga hoje, né? O Grêmio... O Grêmio Fortaleza? Eu pego minha colinha para você, joga hoje com o Fortaleza, às 21h30, na Arena. Esse jogo é interessante. O Fortaleza significa continuar na briga lá em cima e o Grêmio está numa zona ali perigosa. Bom, vamos agora até São Paulo, chamar o Léo Lepre para participar do... E aí... O Grêmio Fortaleza?